Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria começar por cumprimentar a Federação Nacional de Médicos, o Sindicato de Informeiros Portugueses, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas Diagnóstica e Terapêutica, a Federação dos Sindicatos em Funções Públicas e Sociais, o Movimento dos Utentes de Serviços Públicos e o Sindicato Independente dos Médicos. Agradecer a vossa presença, porque será certamente importante termos os contributos que nos vão trazer aqui sobre as PPPs e a forma de funcionamento das PPPs. A questão, e para além daquilo que já foi aqui transmitido, e também não querendo falar muito só, comecei por dizer aquilo que nós estamos cá mais para vos ouvir do que para intervir e falar, mas aquilo que pretendia ser esclarecido, nomeadamente no ambiente deste grupo de trabalho, é se existem, do ponto de vista do modelo de gestão que tem sido de alguma forma a tónica colocada em cima das parcerias, se entendem que este modelo de gestão prejudica em algo o Serviço Nacional de Saúde e a prestação de cuidados aos doentes do Serviço Nacional de Saúde. Queria questionar também, em relação à questão dos trabalhadores, os senhores, enquanto legítimos representantes dos trabalhadores, questionar sobre se têm algum tipo de informações específicas da forma, ou de queixas em concreto, da forma como a gestão nestas PPPs é feita, em contraponto com aquilo que acontece no Serviço Nacional de Saúde, e bem, basicamente será dentro destas dimensões, e mais alguma dimensão que eventualmente possam entender como útil, dentro deste grupo de trabalho termos essa percepção, também agradecia. Porque aquilo que está aqui em causa é avaliar efetivamente aquilo que, sob o ponto de vista dos trabalhadores, avaliar aquilo que é a prática na gestão destas PPPs, na prestação de cuidados, e fazer aqui, de alguma forma, um contraponto com aquilo que são os relatórios que nós temos mais económicos, mais doutraíndole, do que propriamente da relação entre profissionais e doentes. Obrigado. 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 Obrigado.